Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte galera, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor, mas não pode me chamar de Vitor, Vitor, qualquer coisa na verdade. E mano, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal pra gente bater a nossa meta de 60 inscritos. E mano, se inscreve aqui no canal. E mano, já deixa o seu like nesse vídeo, vou tentar bater esse vídeo 10 likes, beleza? Porque no vídeo de hoje, galera, só que pra vocês tem mais um vídeo de um jogo muito top, que foi lançado galera. Eu acho que foi lançado dia 15 ou 20, se eu não tô enganado, beleza? E galera, esse jogo aqui é o World Bus, galera. E gente, ele é o irmão do World Truck, certo? Que é o jogo de calinhão que eu trouxe aqui pro canal pra vocês. Então ele é irmão, galera. É basicamente irmão, só que agora é o World Bus, beleza? Então mano, vamos dar aquela jogatina. E bom, lembrando, eu sempre deixo o link do jogo aqui na descrição. Então eu vou tentando deixar o link dele aqui na descrição de YouTube não bugar, beleza? Então galera, ele é muito legal. Vamos aqui em nova viagem. E aqui dá pra gente escolher a viagem, galera. Ó, eu iniciei agora, certo? E aqui tem os valores. Eu vou pegar esse aqui, ó, papelotas, certo? Então eu vou dar aceitar aqui, mano. E vamos esperar, beleza? E mano, esse jogo é muito top mesmo. Ele foi, cara, é um dos melhores jogos de ônibus que eu já vi, galera. E tipo, cara, esse dia eu joguei um pouco ele. E mano, é muito top, velho. Muito, mano, tipo, sem palavras, tá ligado? Mas vamos entrar aqui no jogo, né? Só vamos esperar pra ver se vai carregar. Beleza, galera. Olha como é que ele é, gente. Ele é bem, ele é bem da hora, né? Eu só vou ajustar meu banco aqui. Olha que da hora, galera. Eu vou ajustar aqui o banco. Aqui você ajusta o banco, né? E aqui você abaixa. No meu caso, eu gosto muito de dirigir com o banco pra trás. E é um banco um pouco pra cima, né? Beleza. Agora aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Beleza, dos dois lados. E aqui ele possui o Wi-Fi e também possui um negócio muito legal que é, tipo, temperatura, tá ligado? Então é bem legal, né? Beleza, vamos ver aqui. A gente já vai sair, né? Vamos lá, galera. Vamos sair então, né, rapaziada? Deixa eu ver se tá de boa pra sair, né, mano? Beleza. Vamos tentar sair daqui o mais de boa possível, né? Só que eu não... Eita, eu acho que não posso ir mais. Beleza, se não posso ir mais, vamos partir, né, galera? E, mano, lembrando, já deixa muito like nesse vídeo, beleza? Porque, mano, é um jogo muito top, galera. Calma aí, tio. Opa, opa, calma. Mano, olha como que eles querem que eu saia também, velho. Calma. Será que eu consigo passar? Ai, meu Deus. Olha o que eu não consegui passar, né, galera? Ali na frente, eu já vou ligar o Wi-Fi pra eles, né, mano? Que eles merecem o Wi-Fi, né, galera? Quem não querer ter um Wi-Fi no ônibus, né? Deixa eu colocar aqui na temperatura boa. Ligar o pisca-alerta. Vou tirar aqui esse negócio, que senão vai ficar atrapalhando. Aí, desculpa pelos barulhos aí, né, galera? Que é foda, né? Beleza. Aê, galera. Agora sim, dá pra nós seguir viagem. Eu vou ligar o Wi-Fi, né, mano? Que eles têm que mexer no Wi-Fi, né, galera? E eu acho que esse vídeo vai ter que ser separado, né? Enquanto a gente chegar lá, eu vou dando uma conversinha com vocês, né? Porque, mano, eu preciso conversar algumas coisas com vocês, né? Então, vamos lá. Primeiramente, né, galera? Vocês estão vendo que eu tô postando muito vídeo, né, galera? Às vezes vocês estão vendo, mas eu não tô postando muito vídeo. Isso é porque eu tô ficando sem tempo, galera. Exatamente, eu tô ficando muito sem tempo, certo? Eu tô ficando sem tempo pra caramba. Eu não tô tendo tempo, tipo... Mano, absolutamente pra quase nada, tá ligado? Ai, Vitor, mas você tinha tempo, não sei o quê. Eu tinha tempo, galera, só que agora eu não tenho mais tempo. Né? Eu não sei por quê, mas agora eu não tô tendo mais tempo de nada. Então, não adianta eu ficar me cobrando, Vitor. Traz quatro vídeos todos os dias. Traz quatro. Agora eu não posso, mas eu não tô tendo mais tempo de nada, galera. Realmente. Então, muita gente fica falando, Ai, Vitor, traz isso, traz aquilo. Mas eu não tô tendo mais tempo, galera. Igual tinha antes, tá ligado? Então, eu não tô tendo mais tempo, né? Então, tipo... Cara, às vezes eu vou estar trazendo vídeo, às vezes não. Então, é foda, né? Bom, vamos no freio aqui. Olha isso, mano. Vamos no freio, velho. Meu Deus. Nossa, olha. Quase que eu tô de cara ainda com o carro, mano. E esse jogo aqui, como eu tava falando, galera. Ele foi lançado esses dias. Se eu não tô enganado, certo? Eu acho que foi lançado esses dias. Não faz muito tempo que ele foi lançado. Né? Então, mano. É um jogo muito recente. Certo? Então, mano. Eu quero que vocês façam download, se vocês quiserem, na verdade, né? Porque eu não vou obrigar ninguém. Mas, galera. Então, tipo, mano. É um jogo muito legal mesmo. Ele é... Pra quem tem um World Truck aí, vai saber do que eu tô falando. Porque é o World Bus agora. Ele é como, tipo... Se eu tô acostumado, eu tô colocando a foto do World Truck, né? Aqui. Então, tipo, é quase igual, galera. Não muda muita coisa, certo? Só muda que é de ônibus, tá ligado? Mas tem um caminhão ainda, né? E tal. Mas é um jogo muito legal, né? Eu tava acompanhando muito esse jogo sendo desenvolvido. Né? Eu tava... Tipo, porque assim, galera. Tem alguns canais que eles mostram o que vai ter no jogo, tá ligado? Então, tipo, meio que eu já sabia o que era pra ter, tá ligado? Então, tipo, mano. Sei lá o que ia ter no jogo. Então, fui vendo. Muita gente foi vendo também. Cara, é um jogo muito bacana. Beleza. É... E galera, é... Eu não vou falar que ele é tão pesado assim. Porque ele não tá pesado. Porque ainda mais se o celular for de muitos gigas. Se o celular for de 64, mano, eu acho que não vai travar muito. Porque o meu não tá travando muito, né? Mas tá travando um pouquinho, porque eu tô gravando. Mas sem gravar, ele não trava, né? Eu pelo menos acho, né? Mas ele não trava. Ele roda um pouco limpo, né? Então, é bem legal o jogo, né? Deixa eu ver aqui, mano. Calma, calma. Beleza. Opa, acelera. Às vezes, galera, buga um pouco, certo? O acelerador aqui, mano, às vezes bugam. Então, é foda, mano. Olha isso, ó. Vou deixar um pouco na visão de fora pra vocês verem. Olha o ônibus, mano. Olha esse ônibus. Se liga, galera. Olha aí. Mano, olha que top. E ele veio com várias atualizações, né, galera? Ele veio com muitas mesmo, né? E, mano, tipo, veio com várias mesmo. Veio com umas coisas legais. E, mano, acho que tá acabando o gasolina do negócio, mano. Deixa eu desligar aqui o Wi-Fi um pouco, né? Mas vocês vão ficar sem Wi-Fi, gente. Desculpem. Vamos lá, galera. Beleza, de boa. Esse jogo, mano, eu não tenho o que falar. É um jogo muito top mesmo, né? Então, como eu tava falando, é um jogo muito top, né? Ele vem com várias coisas, galera. A função dele é de travar o velocímetro. Tem que ter a função de travar o velocímetro na velocidade que você quer. Ó o avião lá, mano, ó. Nossa, mano, avião louco também. Aí, ok, tem a função de você travar luz alta, luz leve, né? Ai, meu Deus, vou ir. Ai, moça, véi. Ainda bem que o ônibus segura, galera. Meu Deus, gente. Do céu, que perigo. Eu vou... Mano, eu nem sei pra onde que eu vou. Eu acho que eu vou pra Pelotas. Nem eu sei. Eu sei como a viagem que eu acho que vai render muito. Eu espero que ainda, né? Beleza. Aí a gente só acelera, né? E, mano, dá-lhe marcha, galera. Dá-lhe marcha. Porque, velhão, é isso aí, fi. Eu acelero sem dó, galera. Eu sou pé de chumbo mesmo, fi. Vou acelerar aqui, galera. Beleza. Ah, mano, lá. Começou os cachorros, mano. Já peço as culpas pra vocês aí, galera. Se vocês estiverem ouvindo uns latidos aqui, tem... Na minha rua é assim, mano. Se tem cachorro que fica latindo, essas merda. Mas eu não posso fazer nada, né, véi? Eu fico na meia, fico quietinho, gravando meu vídeo que eu ganho mais. Então vamos ainda. Ó, essa moto barulhenta, mano. É moto barulhenta, é cachorro, ave maria. Vamos acelerar aqui, galera. Ó, já tô acelerando, fi. Opa, freia, 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 freia. Beleza, freou. E, galera, eu quero falar um negócio pra vocês também, galera. Que eu tô gostando muito do feedback de vocês. Certo? Mano, se vocês continuarem batendo todas essas metas. Cinco, sete, oito, nove likes. Galera, eu vou gostar demais mesmo, né, mano. Porque, velho... Opa, quando eu tinha outro meu outro canal, galera. Não batia tudo isso, galera. Então eu tô ficando muito feliz. Beleza. E, cara, graças a Deus, né. Eu tô ficando... Mano, eu tô ficando muito feliz com vocês. Mano, compartilhando os vídeos. Não sei se vocês compartilham. Mas vocês compartilhando, deixando o like, comentando, mano. Isso já... Velho, isso me agrada muito, tá ligado? Isso me motiva a trazer mais isso pra vocês, galera. Então, mano, eu quero que vocês continuem com esse feedback de vocês. Certo, galera? Porque, gente, eu tô amando muito. Cara, assim... Mano, sem explicação, velho. Eu tô amando demais. Mas vamos acelerar aí, né. Porque a gente tem que ter estrada, né. Já falei demais. Esse cachorro não vai deixar eu gravar mesmo. Essas merda. Mas beleza. O cachorro é foda. Não deixa nem a gente gravar em paz. Vamos acelerar aqui, galera. Mano, olha que jogo bonito, velho. Assim, olha. Mano, toda vez que eu olho esses gráficos, mano... Até me arrepia. Porque, velho, é muito bonito, mano. Deixa eu frear aqui. Beleza. Eu não vou ligar o Wi-Fi ainda, né, mano. Porque não tá na hora de ligar o Wi-Fi. Agora eu vou ligar um pouco o Wi-Fizinho, né. Pra eles Wi-Fi-zar, né. Pra eles falarem no Facebook, no WhatsApp, né. Só não pode ver vídeo, mano. Porque aqui... Perigoso, né. Vamos ver ali como é que tá o esquema. Esse ônibus aqui que eu tô, galera... É um ônibus muito forte também, né. Mano, ele é muito forte mesmo, galera. Por mais que seja velho, ele é muito forte. Eu sei, galera, que tem como conseguir dinheiro infinito nesse jogo aqui. Só que, tipo, como a minha internet é muito lenta, galera... Então, cara, por mim, é difícil pra caramba. Porque a internet é muito lenta. Então, tipo, mano, pra abaixar um negócio é meio ano, tá ligado? Então, tipo, não compensa. E outra... Eu tenho muito medo também, galera, de abaixar esses hacks. Eu tenho muito medo de vírus também, galera. Porque se o meu celular pegar vírus... Eu tô fugindo. Porque vírus é um bagulho muito, tipo... Muito sem noção, mano. Muito escroto. Porque daí ferra tudo o celular. Deixa o meu celular, meu irmão, ele já tá doidão, às vezes. Ó, ó, ó o caminhão aí, ó. É, vovão. Aí, tipo, então, meu celular já tá meio doidão, então. Então, velho, é vírus. É vírus, é foda. Mas vamos lá. Se vocês estão assistindo o som do jogo... Só que eu não erguei muito, né, pra vocês me escutarem. Porque senão vocês vão me escutar, né. Então... É isso aí, ó. Sempre mantendo a calma. Aí. Eu não sei quantos minutos de vídeo vai dar, certo? Então, mano, se o vídeo ficar muito longo... Muito longo, longo mesmo. Não vai ter nem corte, fi. Se o vídeo for longo... Eu não tenho nada a ver, galera. Porque, na verdade, eu tenho tudo a ver. Só que daí eu acho que o vídeo vai demorar muito, galera. Passa aí. Beleza, virou devagarinho. É, galera, eu sou piloto, fi. Agora, se você mandar pilotar ônibus na vida real, eu já não sei. Por que que eu não sei? Porque eu não sei, né, velho? Não tem carteira de ônibus? Olha, eu quase tomei ônibus. Meu Deus. Eu nunca viajei de ônibus, para vocês terem ideia. Então, tipo, mano, eu não sei como que é viajar de ônibus. Me falem se vocês já viajaram de ônibus. Eu nunca viajei, mano. Porque, sei lá, velho. Eu tenho muito medo, galera, desse ano. Porque, mano, ônibus, assim, corre muito, galera. Corre muito, muito mesmo, mano. Porque, velho, tipo, o impressionante, né, que tem que ver quando dá meia-noite, mano. Você só vê ônibus, 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 e não viajar, mano. Aí, fi, você fica até com medo, porque os ônibus não dão nem espaço na vida real. Aí, beleza. Mano, ônibus sem ter GPS, velho. Vai tirando, fi. O ônibus aqui é pancada. Beleza, calma. Vai dar calma, meu Deus, gente. Calma. Meu Deus, calma, calma. Mano, eu não sei se a gente já tá fazendo destino, né. Porque... Tá foda, né, galera. Tá chegando destino. Mano, meu Deus, me dá mensagem agora, gente. Aí, vamos acelerar o ônibusinho. Vamos virar com cuidado, galera. Esse vídeo aqui, mano, vai dar muito trabalho pra editar, mas muito mesmo. Porque o vídeo é muito grande, velho. Isso é louco. Se bem que você trouxe vídeo mais maior do que esse, né. Então, eu não tenho que reclamar, né, velho. Opa, calma. Aí, quando chegar na cidade, eu vou finalizar o vídeo, né. Eu só não vou dar corte, galera. Porque, velho, eu quero que vocês verem como é que é o jogo, né. Porque, mano, o jogo é sensacional, velho. É sensacional demais. Gosto muito de jogo de ônibus e de caminhão, galera. Mano, eu gosto muito mesmo. Eu sou fanático. Eu sei que tem um jogo, galera, que é também de ônibus, se não me engano. Eu acho que é avibus, não, avibus, não. Não, esse aqui, ah, eu não sei. Mas, não, esse aqui é o world bus. É, isso aqui é o world bus. O outro tem um wave bus. Mano, é tipo, wave bus. É, sei lá, mano, não sei explicar como é que é. Mas vamos agora com velocidade. Mano, acho que tá acabando gasolina aqui. Tem um... Um bagulhinho ali que tá chato. Ó, agora vamos pegar uma velocidade absurda, galera. Aqui já embala, olha lá, fi. Tá, pega, embalou, galera. 120. Cé, louco, galera. Olha a embalação que teve. 130, quase. Lodeu 130. Olha o lag, galera. Olha o lag. Eu acho que já tá chegando na cidade, rapaziada. Não é por nada, não. Mas a gente vai chegar na cidade e vai ser uma... E aí 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 E aí